E olha, nem quem foge da agitação do carnaval deixa de ser vítima da ação de bandidos. Um jovem foi baleado durante um assalto em um retiro espiritual na M-010. Os assaltantes invadiram o local, surpreenderam um grupo de 100 pessoas. O repórter Fred Rocha tem mais informações. O retiro espiritual fica no quilômetro 58 da M-010. Cerca de 100 pessoas estavam participando de um culto, acredite, quando foram surpreendidas por bandidos armados e encapuzados. Eles estavam à procura de pertences. Na fuga, levaram vários objetos. E mesmo sem ninguém ter reagido, um dos criminosos atirou contra um jovem. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Delfina Aziz, na zona norte da capital, e depois transferido aqui para o pronto-socorro 28 de agosto. O estado de saúde dele é estável. Por enquanto, ninguém foi preso. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Em Parintins, o corpo de um homem foi encontrado esquartejado no domingo. Ele foi um dos líderes da mais violenta rebelião que aconteceu no interior do estado. O corpo de Gilson Silva dos Santos, 39 anos, Unestita, foi encontrado na tarde de ontem, domingo, próximo a um campo de futebol, denominado Campo do Gordo, no bairro Itaúna 2, zona sul da cidade. O corpo estava sem roupa. Ele foi decapitado e teve as duas pernas e um braço cortados. O corpo de Gilson Lopes, Unestita, foi encontrado por um garoto na tarde de ontem, neste local. O corpo estava coberto por um carrinho de mão. Ao tentar levantar o carrinho, o garoto descobriu o corpo do presidiário. Gilson cumpriu a pena por homicídio e estava no regime semiaberto. Segundo o relato de alguns populares aqui da Redondeza, esse corpo não estava aqui logo cedo pela manhã. Então a gente vai procurar saber de que forma esse corpo chegou aqui. Em setembro de 2014, segundo a polícia, ele foi um dos líderes da rebelião que aconteceu na unidade prisional de Parintins, considerada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado a mais violenta e sangrenta do interior do Amazonas. A Reino Unido é tricampeã do Carnaval de Manaus. A apuração das notas hoje no sambódromo foi marcada por muitos questionamentos das escolas do grupo especial. Nota 10 é nota 10, né? É o que agrada os ouvidos de quem lembra em segundos, quase uma hora de desfile. A apuração das notas começou pelo grupo C. Tradição Leste ficou em primeiro lugar. No grupo B, a mocidade independente do coroado foi campeã. E no grupo de acesso A, a Primos da Ilha venceu e sobe para o especial ano que vem. Em 2017, nós provamos que poderíamos ter ficado lá com o título de 2017. Não teve o acesso de excesso, porém a gente dobrou as forças para que em 2018 a gente voltasse e voltássemos campeão com bicampeonato inédito na escola. Este ano, as regras mudaram. Esse ano conseguimos resgatar a questão do acesso e de excesso. Isso é fundamental para a disputa entre as agriminações no carnaval das escolas de samba. Conseguimos passo a passo superar cada desafio. Antes mesmo do começo da apuração das notas, as escolas de samba do grupo especial, o pessoal já estava do lado de fora, preparado para a chuva e para a sol. É isso aí, a Reino Unido está em peso aqui com a sua torcida e roma o tricampeonato. A confiança de quem é Reino Unido logo virou realidade. Foi assim, debaixo de sombrinhas, que eles acompanharam a apuração das notas. A leitura das notas do grupo especial começou com atraso e com muitos questionamentos sobre o regulamento. O senhor continua envolvido no carnaval de Manaus. Enquanto Unidos do Alvorada e Andanças de Ciganos exigiam a avalidação dos recursos apresentados, a Vitória Regia queria a apuração de uma denúncia feita aos jurados. Nove quesitos foram avaliados por 27 jurados. A grande família, 9.5. E veio o último 10 para a Vila da Barra. Segundo ano no grupo especial e já conquistou o segundo lugar. Foi festa do lado de fora. Lá dentro da sala de apuração, a Reino Unido comemorava o tricampeonato. A Reino Unido é colocar 4.500 componentes na avenida e passar em 70 minutos. Nós passamos em 67 minutos, graças a nossa harmonia competente, harmonia técnica, capturada por Peara e também os nossos diretores que dêem toda a força para a nossa harmonia conseguir colocar essa escola gigantesca na avenida para ser tricampeão do carnaval. Aí foi festa dentro e fora, com troféu e tudo. Reino Unido em primeiro lugar, Vila da Barra em segundo, em terceiro Unidos do Alvorada, em quarto Vitória Régia, em quinto a Grande Família, em sexto a Mocidade Independente de Aparecida, em sétimo Andanças de Ciganos e em último a Sem Compromisso. A Reino Unido homenageou os professores, desfilou com 31 alas, 3 carros alegóricos e 1 módulo. Um dos destaques foi a ala dos surdos, que fez referência aos professores de livros. E aí, nem precisa dizer, né? A festa não deve terminar tão cedo. Não mesmo. Vamos ao vivo lá, ao Morro da Liberdade, terra do samba, né? Falar ao vivo com a Marquilze Pereira, que acompanha essa festa do Tri, não é, Marquilze? Boa tarde. Boa tarde, Marcela. Olha, não é fácil ficar parado aqui, não. A festa começou assim que o resultado saiu. A gente tá do ladinho da quadra da escola de samba Reino Unido da Liberdade. Minha nossa, olha isso. A gente tá de camarote aqui, na casa de uma das integrantes da escola. Como a gente é bem recebido aqui, Marcela. E o povo ali, ó, veio todo mundo pra cá pra mostrar o troféu, esse orgulho pra eles, porque é um tricampeonato. E além de ser tricampeonato, é o 12º título da Reino Unido da Liberdade, que esse ano homenageou os professores. E a gente vai contar, Marcela, daqui a pouquinho, como foi a história de esse enredo e por que a Reino Unido é tão comunidade desse jeito. Eu volto já já, viu? Ouve aí, Marcela. Ouve porque a festa tá bonita aqui, minha filha. Não dá pra ficar parada, não. Eu vou já mostrar ao povo que tem samba no pé e o enredo na ponta da língua. Já já a gente volta. Ainda a festa, o pessoal, todo mundo assistindo a TV em tempo. Que bom, né? Bom, depois do intervalo, você vai ver mais um pouquinho da festa da Reino Unido e da vice, a caçula Vila da Barra, da Compensa. E ainda tem o último treino do Manaus, antes da viagem pra Belém, onde enfrenta o Remo pela Copa Verde. Voltamos já.